E aí família, tudo verde com vocês? Cego líder? Ah, ah, cego líder? Ah, ah, cego líder? Bom gente, vamos lá, vamos falar sobre essa partida entre Palmeiras e Santos. Tem que começar animada sim, é lógico que a gente vai falar os pontos positivos, negativos da partida, mas tem que comemorar gente, nós estamos líderes nesse momento. Será que na próxima rodada vai mudar? Não sei, mas hoje, nesse momento, domingo, domingo, eu já tô achando que hoje é domingo, sábado, esse horário de 6h43 da tarde, somos líderes, isso mesmo, a não ser que o Bragantino vença aí por goleada, eu nem sei se seria possível o Bragantino passar, porque eles ficariam com a mesma pontuação do Palmeiras, se eu não me engano, né, por saldo de gol, eu sei que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, então temos que torcer para Bragantino e Atlético Paranaense empatar, gente, isso mesmo, pra que a gente continue aí na liderança, né, firme e forte e no topo, sem ninguém incomodando. Vamos falar sobre essa partida entre Palmeiras e Santos, queria pedir, por favor, o seu apoio, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, é muito importante todas essas etapas, tem muita coisa pra falar. Hoje teve a reestreia, né, a reestreia, porque não é a estreia, a Dudu já passou pelo Palmeiras, do Dudu, gente, a gente vai falar sobre isso também, e vamos lá, vamos começar falando sobre o primeiro tempo, é o primeiro tempo no qual pra mim o Palmeiras foi mais efetivo do que o segundo, porque fizemos dois gols no primeiro tempo. Eu venho questionando com vocês aqui, quem assistiu o react ao vivo, gente, eu não avisei pra vocês que eu faria, na verdade eu perguntei se vocês queriam um react ao vivo, vocês falaram que queriam, e aí eu entrei aqui começando a partida, porque eu tava na correria, consegui entrar apenas começando a partida, então pra quem acompanhou, muito obrigada por ter ficado os 90 minutos aí assistindo aqui a família Buscapé, né, reagindo a essa vitória do Palmeiras. Mas então, o Palmeiras começou bem na partida, porque nós tivemos um gol do Deverson que estava impedido, né, depois desse gol, o Palmeiras estava bem até sair esse gol do Deverson impedido, depois desse gol do Deverson impedido, o Palmeiras caiu um pouquinho e eu vi o Santos crescendo ali no primeiro tempo, até sair o gol do Gomes. E de quem? De quem saiu a bola do pé de quem, gente? De quem? Adivinha, do Scarpa, é isso mesmo, gente. O cara mandou ali na área, né, foi numa cobrança de escanteio, mandou na área e o Gomes fez de cabeça. Gomes, você tem mais gol que o Lucas Lima no Campeonato Brasileiro, cara. Você foi lá, disputou a Copa América, voltou. O Lucas Lima não fez nenhum gol ainda pelo Palmeiras e você... Nenhum gol, nenhum jogo no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. E você voltou e tem mais gols aí que o próprio meia do Palmeiras, que ganha um milhão de reais. Então, tamo junto, Gomes. Você é o cara, cara. Gosto demais de você. Hoje a dupla, né, dele de zaga, a dupla de zaga do Gomes hoje... A dupla de zaga do Palmeiras, na verdade, o cara que jogou ao lado do Gomes hoje foi o Felipe Melo, que foi muito bem na partida hoje, gente. Eu vi muita gente até pedindo pra que o Felipe Melo fosse utilizado mais vezes ali como zagueiro. Eu gostei bastante mesmo do Felipe Melo. Do lado do Gomes, gente, pode ser... Sem zoeira, gente. Pode ser o Luan, pode ser... Qualquer jogador ali ao lado do Gomes, gente, qualquer zagueiro fica muito mais seguro porque tem o Gomes ali na cobertura. Eu acho o Felipe Melo muito bom, porque ele tem a qualidade do passe, né? Então, assim, tá bom. Tá bom. Tá bom o Felipe Melo jogando ali. Como eu já falei pra vocês sobre renovação deles ou não... Renovação dele ou não renovação, vocês já sabem. Então, nem vou entrar nesse assunto. Mas vamos lá pro segundo gol do Palmeiras. De quem que foi? De quem que foi o segundo gol do Palmeiras, gente? Gol do Breno Lopes. Aqui, ó. Ó, ó. Tá tatuado aqui, ó. O Carrasco do Santos, gente. E detalhe, não foi um golzinho qualquer, não. É um golzinho que eu tenho certeza que nos pés de Davidson de Borja, que vocês vão falar, Cássia, para de cornetar o Davidson. Não, gente. Eu vou falar aqui que o Davidson com a bola no pé é um pouquinho complicado, né? Ele é muito bom pra fazer gols de cabeça, assim como o Borja também. Mas com a bola no pé, cara, o Breno Lopes fez um golaço de centroavante mesmo. Tirou muito bem do goleiro e o Breno Lopes se tornando aí o Carrasco do Santos, né? Ó, meu freguês. E aí, queridão? Gostou, né, do que foi hoje em campo? Gostou? Tá gostando? Tá gostando? Bom, gente. Vamos lá. Segundo tempo do Palmeiras. Depois, foi... O primeiro tempo foi baseado nisso, né? Nisso. Dois gols do Palmeiras. E o Palmeiras anulou praticamente o time do Santos, que teve... O Palmeiras fez uma marcação alta. Não deixou que o time do Santos se aproximasse e levasse perigo ao Palmeiras. Tanto que o Jailson nem fez grandes defesas. Então, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito melhor, inclusive, que o segundo, né? Porque a gente voltou pro segundo tempo um pouco... Um pouco pior do que foi o primeiro. Apesar de que logo no comecinho ali teve uma chance muito clara do Zé Rafael. O Zé Rafael teve uma oportunidade boa no qual ele isolou a bola. Eu até brinquei durante a live. Opa! Peguei a bola do Zé Rafael aqui. Mas... É... Mais um... Um jogo apagado do Zé Rafael, né? Como sempre, venho questionando aqui. Mas, enfim. Algumas substituições. Hoje o Abel não estava ali pra fazer as substituições. O Palmeiras foi o João, né? Que estava ali substituindo o Abel. Que colocou o Wesley. O Patrick tirou o Veigo e o Scarpa. Cornetamos? Lógico que a gente cornetou. Quem acompanhou ao vivo aqui, viu. Pra que tirar o Scarpa, meu amigo? Pra que... Quem vai armar o time do Palmeiras? Você retrancou o time do Palmeiras? Não faça isso. Gente, é normal. A gente no sangue quente ali, a gente reclama mesmo. A gente fala. Eu até entendi. Que ele tirou o Scarpa justamente pra poupar. Porque quarta-feira a gente tem o primeiro jogo de decisão aí da Libertadores, né? Então, provavelmente já esteja pensando no jogo de quarta-feira. Então, foi por isso a saída do Scarpa. Mas, com isso, o Palmeiras perdeu os dois caras que armavam o time do Palmeiras. Apesar de que o Veiga, né? O Veiga e ninguém estavam sendo a mesma coisa. Mas eu teria tirado, em vez do Scarpa, o Zé Rafael, né? Eles terão aí o finalzinho do sábado, tem o domingo, segunda, terça e só joga na quarta-noite. Então, é um tempinho pro Scarpa descansar. Enfim, tudo bem. Não vamos reclamar. Mas os 23 minutos, como eu falei pra vocês, quem acompanhou a live ao vivo, viu que a gente falou. Gente, com essa entrada aí do Patrick, a saída do Scarpa, chamou o time do Santos pra cima. O que aconteceu? Pênalti pro Santos. Quem fez? É o Marcos Rocha. Tava nítido, né, gente? Toda jogada saía ali pro lado do Marcos Rocha. Mas, sinceramente pra vocês, eu não achei que foi pênalti, tá? Eu até vi o replay do primeiro lance, eles mostraram, acho que uma vez ali. Sinceramente, um lance daquele a favor do Palmeiras não seria pênalti, ou então o juiz iria lá olhar o VAR 500 mil vezes, a gente já sabe como funciona. Mas, enfim, né? Foi, o Marcos Rocha fez o pênalti, o Santos foi lá e fez o gol. O Davidson perdeu um gol cara a cara, que tinha a chance aí de ampliar um pouquinho mais o placar, né? Chutou em cima do goleiro. Foi um chute, a queima-roupa, muita gente falou, ah, o goleiro defendeu bem pra mim, ele teria que ter tirado do goleiro, chutado um pouquinho ali no cantinho, mas, enfim. Entrou mais algumas peças aí pro Palmeiras, né? Mudaram um pouquinho, entrou o Willian e saiu o Breno. E o Willian entrou pra fazer o gol do Palmeiras, né? Gol do Palmeiras, gol do Willian, até foi revisar no VAR, achei que eles dariam o impedimento, mas não estava impedido. Foi um cruzamento do Marcos Rocha, esse mesmo. Você criticou? Eu sei que você criticou. Você achou que não foi pênalti? Achou, talvez, mas você criticou sim o Marcos Rocha, hoje que eu tenho certeza. Toda jogada do Santos estava saindo do lado do Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha cruzou, o Davidson deu um tapinha na bola e o Willian fez o gol, que estava legal. E aí, né, 3, 3 a 1, até o Dudu entrar, o Mike entrar, o Davidson saiu, o Marcos Rocha sair, saiu também, pra entrada do Mike, né? Entrou o Dudu Mike, saiu o Davidson e o Marcos Rocha, desculpa. Entrou o Mike pra fazer o quê? Mais um pênalti pro Santos. É isso mesmo, Mike, parabéns, viu? Parabéns, você entrou pra isso. Também, gente, eu tô zoando, mas eu também não achei que foi pênalti não, tá? É, até não consegui, até o horário que eu estou gravando aqui esse pós-jogo, eu não consegui ver o lance do pênalti que eles falaram que o Mike fez. Mas o Maringo foi lá, bateu e fez o gol pro Santos, né? Então o jogo ficou aí 3 a 2, mas vencemos. Não interessa, ah, mas o Palmeiras poderia ter perdido a partida. Poderia, sim, né? Poderia, mas não perdeu. Vencemos, gente, e teve a estreia do Dudu. Dudu, guerreiro, Dudu, guerreiro, voltou, né, gente? Nossa, Dudu, quem sabe ele joga a Libertadores também. Vamos aguardar pra ver. Até queria deixar aqui as minhas boas-vindas ao Matheus Fernandes, que foi contratado pelo Palmeiras, né, volta a jogar pela camisa do Palmeiras. Eu sei que era uma oportunidade de mercado, mas nenhuma crítica ao Matheus Fernandes, só acho que chega de Santravante, chega de volante, né, o Palmeiras. Tem outras posições ali que a gente precisa olhar um pouquinho mais com carinho, talvez um lateral, o direito, né, Palmeiras? Enfim, boa sorte ao Matheus Fernandes, porque ele ajuda muito o Palmeiras aí nessa temporada, na próxima temporada. Mas é isso, gente, quero deixar aqui as minhas considerações finais, que é falar, dizer, né, que o Palmeiras jogou e ganhou. Importante é isso. Ah, mas o Palmeiras fez um segundo tempo péssimo, ruim. Mas ganhou, gente. Vamos aproveitar o momento pra comemorar, porque pode ser que numa outra partida o Palmeiras jogue muito, mas não seja efetivo, não faça gols. E aí a gente não vai ganhar nada. Então vamos falar que hoje foi uma ótima vitória, uma boa vitória, que dormiremos de novo líderes ali. É, dormiremos no topo da tabela. Doa quem doer, pode sangrar, chorar, espernear. É nóis, família, tamo junto. Deixa o comentário de vocês aqui, a gente se vê durante a semana. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto aí até mesmo amanhã pra atualizar vocês. Estamos juntos, até mais e avante palestra!